Olá, eu sou a Débora Neck, faço assessoria e decoração de festa infantil e hoje eu vou te ajudar a fazer uma festa econômica na sua casa ou no salão do seu prédio. Isso é um tema que todo mundo me pergunta como é que eu posso organizar uma festa sem gastar muito dinheiro aproveitando o meu espaço. Então o primeiro passo é você analisar o mês, a temperatura que vai estar naquele mês, acompanhar a previsão do tempo para você poder ver se pode utilizar o espaço externo ou interno da sua casa e também ver que horas que vai escurecer mais ou menos para você poder aproveitar ao máximo a luz do dia. Com isso você vai ter a sua lista de convidados, que é sempre uma tarefa bem difícil, a gente acaba convidando todo mundo e depois reduzindo a lista para os parentes mais próximos e dando prioridade para quem tem criança. E aí com a sua lista você vai poder analisar o espaço com o número de convidados que você tem. Outro ponto importante é você pensar na ambientação desse salão, desse espaço que você tem para essa festa. Então pensar no que você vai colocar nas mesinhas de centro, o que você vai colocar de toalha, de balões para você poder deixar o ambiente todo lúdico e ficar bem bonito com o tema da festa, não ficar só concentrado na mesa do bolo. Outra dúvida que todo mundo tem é como economizar um buffet, que é a parte que onera mais. Ah, não quero contratar um buffet, quero fazer as comidinhas em casa, o que eu posso servir o que não vai me dar muito trabalho? As crianças gostam muito de fazer piquenique, então é bacana você organizar toalhinhas no chão mesmo para as crianças fazerem o piquenique. Servindo pipoca, você pode estourar até pipoca de micro-ondas e colocar em uns saquinhos, colocar frutinhas espetadinhas em palito ou mesmo frutas em bols. Pãozinho de queijo, que você pode deixar feito antes da festa, não precisa servir quente. Você pode também servir sanduichinhos, fazer o seu sanduichinho um pouco antes da festa, embrulhar em papel celofane e fazer um bombonzinho. Coloca os sanduichinhos numa cesta e fica bem bonito para servir. Outra coisa que você tem que se preocupar, quando a gente faz uma festa em casa, sem ajuda de profissionais de buffet, é a limpeza desse espaço. Então é bom ter alguém já de prontidão para poder te ajudar se cair alguma bebida no chão, se derrubar algum alimento e para recolher e tirar copos, pratos e lixo do banheiro. A decoração da mesa também é importante e você pode economizar nela, escolhendo um tema que você tenha os objetos em casa. Então, por exemplo, se você escolher um tema tall story, seu filho ou sua filha tiverem os brinquedos, você pode usar os próprios brinquedos para a mesa. Então, você pode pegar pratinhos e suportes de várias alturas e compor com esses objetos que você tem em casa. Isso traz também uma afetividade para a festa e cria uma memória bem bacana nos registros fotográficos. Uma dica importante para essa decoração da mesa é você escolher cores para organizar o que você vai comprar de cor de forminha, cor de pratinho, cor de guardanapo, para você fazer uma composição bonita da mesa. As lembrancinhas também podem ser super econômicas se você fizer elas em casa. Então, você pode fazer muita coisa em feltro, em TNT, criar capas de caderno, por exemplo, comprar alguns cadernos de capa dura e fazer uma capa de EVA. Você pode fazer saquinhos com docinhos e colocar um adesivo do tema. Então, eu já fiz uma festa de dinossauro que tinha os pezinhos de dinossauro recortados em feltro. Então, com isso, você também pode economizar nas lembrancinhas. Se você não for contratar um profissional de vídeo e um fotógrafo para sua festa, também é bacana você determinar uma pessoa da família para ficar com essa função. Assim, você não perde também os registros e os momentos da festa. Você também pode organizar uma recriação caseira para sua festa. Eu separo os objetos que você tem em casa. Bola, corda, cadeira, colher e aí você vai fazer aquelas brincadeiras antigas. Cabo de guerra, corrida do saco, dança das cadeiras e as crianças vão se divertir muito. Então, espero que você tenha gostado das dicas de hoje, que você faça uma festa linda e acompanhe o meu Instagram, que também lá tem várias dicas. É arroba Deborah Neck. Até a próxima! Tchau, tchau!